Fala guerreiro, fala guerreira, professor Wagner Alvaranga trazendo um bizu super caidor, uma dica rápida pra você aqui, lá na Lei 11.343, que trata sobre drogas. Olha só, quais são as penas aplicadas ao usuário, lá no artigo 28? Tem pena de detenção, reclusão? Não. Quais são as penas? A advertência quanto ao uso de drogas, prestação de serviços o quê? Comunitários e a medida educativa de matrícula em cursos ou programas educativos. Então, essas aqui são as únicas três penas previstas para o usuário de drogas, conforme o artigo 28 da Lei 11.343. Bacana? Então é isso aí, fique ligado que teremos mais dicas em breve. Valeu! Tchau! Tchau!